Frutas e verduras a preço de custo, é com Coisas da Roça, qualidade direto da fonte produtora para sua mesa. Frutas e verduras com o mais rigoroso teste de seleção, é só Coisas da Roça. Coisas da Roça, Avenida Francisco Lira, bairro São Sebastião, acesso para o quartel da PM. Faça sua encomenda pelo WhatsApp, 669-9292-5209. Faça sua encomenda pelo WhatsApp, 679-9292-5209.